O homem que mordeu o carro Sua edição de hoje, título desta edição? Título deste episódio, não gaste água, mas também não vá agora fazer precarias para os arbustos, senhor. Excelente no título do podcast. Antes de irmos aos assuntos principais, isto vai ser um especial ambiente, no fundo, mas antes disso queria falar deste convite. Eu recebi no meu Facebook um convite que agradeço, veio de Isabel Bruegas e diz ela o seguinte, Nuno, teremos muito gosto em recebê-lo no nosso evento, dia 10 de setembro, às 17 horas. E quando eu recebo convites destes, geralmente são coisas geek, não é? São eventos sobre filmes, ou sobre Lego, ou coisas do género. Não estava à espera disto, o evento em questão, e que a Isabel achou que tinha à minha cara, é o seguinte, Zumba on the Roof. É um evento de Zumba. E convidaram-te? Eu fico indesensibilizado com o convite. Não digas que não és um praticante. Eu nem sequer sei explicar decentemente o que é Zumba. Ninguém sabe na realidade. O que é Zumba? Ninguém sabe na realidade. Eu penso que isto vai decorrer num ginásio na Amadora, e creio que, a ver pelo nome, irá acontecer no telhado, o que aumenta o perigo, não é? Eu vou fazer Zumba num telhado. É certo e sabido que, em minutos, estarei caído cá em baixo, em cima de um carro. Os sons da Zumba acabaram interrompidos pelo inequívoco som do alarme de um carro, sobre o qual caiu um indivíduo. Eu estou falando durante muito tempo. Exato. Mas pronto, obrigado, seja como for. Se vocês quiserem ir, Zumba on the Roof. Não é a minha cena. Mas estou assim meio kinky, não é? Zumba no telhado. Não? Ok. Bom. Ambiente. Ambiente. Num sítio do Canadá, chamado Brentwood, as pessoas estão revoltadas com alterações que a Câmara Local quer fazer. Que alterações? Que é a bizarria? Eles estão contra, os habitantes estão contra, mais árvores e arbustos. A Câmara quer fazer mais espaços verdes, quer meter mais árvores naquele sítio. E há um grupo de moradores que está contra. É uma zona onde há gente conservadora, e o argumento que eles usam é, mais árvores e arbustos significa mais locais onde pessoas se podem esconder a fazer poucas vergonhas. Ah, ok. É uma lógica extraordinária, confirmando a minha teoria de que não há mente mais porca que a mente mais conservadora. Perante a possibilidade de terem mais espaços verdes, a resposta, e atenção que parece que há petições e tudo, é não, mais espaços verdes são mais espaços para ter um galhonguiz desenfriado. Há todo um movimento de revolta anti-árvores. A estupidez humana não cessa de me surpreender. Mas, prosseguindo as notícias de cariz ambiental, ideias de poupança de água vêm da China. A China é um país que não é conhecido pela sua preocupação com o ambiente, a poluição em muitas cidades é extrema, mas, seja como for, é interessante ver medidas como esta a serem tomadas. Agora, eu não diria que de todas as medidas de poupança de água, eu não diria que esta seja a melhor de todas. Porque estão aqui outras coisas em jogo. Eu acho mais interessante, por exemplo, promover a ideia de não demorar muito tempo no ducho, coisas dessas. Mas, vou submeter esta ideia à vossa apreciação e à apreciação dos vossos ouvintes. O que se passa é que num liceu, na província de Yunnan, lá na China, eles achavam que os alunos puxavam demasiadas vezes o autocolismo. Demasiadas vezes? Demasiadas vezes, que se gastava muita água e então chegaram a este sistema de poupança de água. Agora os estudantes têm um cartão carregado mensalmente com 3 litros de água que eles têm de gerir. Como é que funciona isto? O autocolismo é acionado tipo multibanco. Eles têm de deslizar o cartão numa ranhura ao pé da sanita. Fazem um swipe. Sim, fazem um swipe e isso faz a água ser disparada do autocolismo. E se chegaram ao final do crédito? Não há mais água. Cada deslizar do cartão na ranhura é menos água mensal. Quem ultrapassar a cota mensal de água, se quiser carregar o cartão com mais, tem de pagar pela água. O negócio que está aqui. Eu acho isto muito bonito em teoria. Na prática, não sei. Porque, a verdade, é que muitas vezes o gasto excessivo de água por autocolismo não é por mal. Sem querer entrar em detalhes, às vezes uma descarga não chega. Nem duas. Por vezes nem três. Algumas vezes nem quatro. Está mal. Portanto, o gasto de água muitas vezes não é esbanjamento, nem é vandalismo, nem crime contra o ambiente. Crime contra o ambiente é o que acontece se a pessoa não puxa várias vezes o autocolismo. E o que vai acontecer aqui é o seguinte. Provavelmente os alunos daquela escola vão de facto esgotar o seu plafone de água mensal antes de chegar ao fim do mês. E como não têm dinheiro para gastar num carregamento extra do cartão, possivelmente eles vão passar a não puxar o autocolismo naquilo que se me afigura uma catástrofe. Seja como for. Então podem começar a combinar. E vão em grupo. Exato. Olha, eu tenho que ir. Mais alguém tem que ir. Ah, eu vou, eu vou. Ainda tens créditos no teu cartão. Usamos cartão. Bem visto. Usamos o teu. Está bem. É isso, é isso. Faz um primeiro. Vão acumulando. Faz outro, faz outro, faz outro. E no final basta uma descarga. Os meninos à volta. Dura e não. Sim, sim, sim. Não? E é o convívio. É isso, é isso. Acho que é importante, não é? É isso. Vão cada vez, não é? Todos metidos lá dentro do cubículo. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Se eu fosse nesse grupo, primeiros... Sim, sim, sim. Não quero... Não quero depois sentar. Uma pessoa não gosta de estar a fazer e já... É verdade, é verdade. Um homem que mordeu... É isso que eu não vou dar, velho. Tchau.